Oi! A Wanda não tá... Teu filho é caminhoneiro? Tudo bem, Giovanni? Desculpa, Giovanni, quantos anos você tem, irmão? Pô, tua mãe tu faz tu passar vergonha com 29 anos, Giovanni! Pô, você já viu isso, meu irmão? A mãe... Ah, meu filho vai! Meu filho vai! Caminhoneiro, porra, a mãe fazia... Oi? A esposa do lado? Puta que... Além de mãe, uma sogra, filha da puta essa mulher também! Meu Deus, que pessoa péssima a senhora é! Uma coisa é a mãe da gente fazer a gente passar vergonha, quando é moleque, né? Olha, ele tem fimose ainda aí! Ele tá tão doente! Agora, depois de... Pô, 29 anos, meu irmão! Tua mãe é famosa no quê? A Micalatéia conhece? A Micalatéia conhece? Não, é a Micalatéia! Ela é mesmo? Tua mãe é rodada, né, mano? Vocês entenderam da Micalatéia, né? Metade do Brasil já comeu a Micalatéia, né? Micalatéia... A Nora quer falar! A Nora quer falar! Fala, Nora! Fala, Norinha! Dona Edna! Tua mãe tá solteira, caminhonete? A Micalatéia é do Tinder! Dona Edna! Dona Edna! Tua mãe tá solteira, caminhonete? Pode me chamar de pai! Que merda! Qual é o caminhão que você tem aí? É Scania ou é Mercedes? Qual que é? Costelete! Costelete? Mas vamos lá, não! Caminhoneiro de raiz é aquele do Mercedinha! Mercedinha! Caminhoneiro de Scania... O sonho da criança... Não sei se você tinha esse sonho, não. Você era ser caminhoneiro. Porque nós acordava domingo, lembra? Não sei se foi na minha época, mas acordava domingo seis horas da manhã pra assistir pequenas empresas, grandes negócios. E siga bem caminhoneiro! Olha que sonho merda que nós tínhamos, meu irmão! Caminhoneiro se fode pra caralho, meu irmão! Não sei se foi porra, vou ter um Mercedinha! Aí você vira caminhoneiro, um cara de respeito, caminhoneiro que tem o nosso respeito, aí vem no teatro pra ser zoado pela mãe! Merda de vida, hein, meu irmão! Caralho, que merda! Leva tua mãe pra andar mais duro! Parou numa blitz e ela... Fala com o meu menino assim não! Não entendi! É perigo... Se acalma! Deixa ela lá! Se a polícia prender, deixa ela! O que você faz? Mas você carrega o quê do caminhão? O tipo de carga que você faz? Arei e pedra! Arei e pedra! Puta que parada! Pra se foder, mas você faz viagem pra onde? São Paulo! São Paulo! Puta! Ah, não! Aí você não sabe o que é viver! Não, eu gosto daquele caminhoneiro que vai daqui pra Rondônia! Puta, mano! Cada cidade tem uma família! Eu acho que é, cada cidade tem uma família, tá ligado meu? Porras! Natal é presente pra todas as crianças! Na Páscoa, então, é um caminhão de ovo, o Vasco de Criança! Como assim você tem? Ah! Ah, se foder! Nem os caminhoneiros são raiz mais, meu irmão! Já comeu um viado? Ué, a mãe dele levantou a mão? Ué! Ué! Peraí, a mulher levanta a mão do cara? Não, se ela vem assim acaba! Não precisa defamar mais o rapaz, não! Ele já tá fudido! A senhora é a esposa dele! Como é que a senhora sabe que ele comeu um viado? Ele te contou? O que, né? O que? O que? Ô esse rapaz? Eu tô com dó desse rapaz! É a mãe e uma mulher psicopata! Vai tomando... Tu botou sua mulher num grupo de caminhoneiro? Como é que é isso, moça? Pagou o que pro pai? Um viado? Ele pagou pro pai dele um viado? Que conversa é essa? Ele pagou... Rapaz! Como é que foi essa negociação, moço? Teu pai fez o aniversário e deu um viado de presídio pro teu pai. E teu pai comeu? Não, rapaz, antigamente os viados pagavam pra nós comermos eles. Eu já comi os viados pra negociação. Ué! Tamo junto, cara. É foda-se, porque já comi um cara, sabe? É meio ruim. É, porque às vezes você esquece que é um cara. Você esquece, você esquece. É. Ele também já comeu viado. Olha lá, olha o que você vai pegando aqui, meu irmão. O caminhonete tá ligado, porque você esquece, meu irmão. Você tá aqui, o caba tá de quatro, você tá aqui arrochando. De quatro ainda vai. O problema é quando ele tá em pé, você tá arrochando o cara em pé. Eu já comi viado por necessidade, entenda, não foi? Ah! Eu acordei hoje, vou comer um viado. Não! Necessidade. É necessidade. Verdade. Uma vez eu comi um viado pra ele cortar meu cabelo. Você acredita nisso? Era cinco reais o corte de cabelo. Eu não tinha cinco reais pra cortar o cabelo, velho. E o viado ameaçava ainda, mano. O viado virava pra trás e falava, me coma direito. Se não, não faço o pezinho. Você sabe que você tá comendo um viado? Você vai acariciando o cara. Não sei se você sabe, mas o viado fica com a chibata dura também. Rapaz! Você vai descendo, descendo. Você chega na chibata do cabra. Você se assusta, vai ser... Pau... 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 Aí você comeu o viado desarmando ele. Tem que desarmar o viado. Sim. E torça pra ele gozar logo. Se ele não gozar, seu cu vai pra roda depois. O que vocês podem viram da... Quem viajar desses diamantes. Então você vai desconto. É esse conselho. Tem angef screenshots na歧